oi amiga oi mulher madura tudo bem terça feira semana iniciando e hoje temos a abertura de caixa da natura última caixa do ciclo 14 que está se acabando e começando 15 hoje com aquela novidade do manga e água de coco tá certo se você gosta desse tipo de vídeo vai dando um like se inscreve no canal e ativa o sininho para você poder ter todas as notificações cada vez que eu postar um vídeo você vai ser notificado e aí você decide se você vê ou não eu tenho certeza que você vai querer ver para o instagram me segue arroba passando 40 lá resenha todo dia vídeo todo dia aqui tudo bem vem comigo bom vamos abrir que a caixa tá do jeitinho que veio tá bom as pessoas tiveram aqui já tenho que entregar por isso estou fazendo logo a abertura tá esse aqui é o último pedido meu do ciclo 14 tinha algumas coisas em falta outras coisas que eu precisava repor no meu estoque então eu também deixar meu espaço virtual da natura aqui caso você ainda queira aproveitar alguma tipo de promoção que ainda tá lá no ciclo tá lá no espaço virtual tá bom primeira coisa que estava na promoção que já foi embora hoje é o caiaque pulso tá eu vendi tá no meu tava no meu estoque era para o meu estoque mas eu já vendi já vou entregar pode acabar esse vídeo aqui a mostra sempre a natura manda pra gente a mostra do perfume que vai estar em promoção no próximo ciclo que vai estar lá bem gostoso uma promoção bem legal para você levar é o meu primeiro humor tá para quem gosta de uma refrescância um cheiro super leve agora no ciclo 15 que eu tô falando tá veio também aqui também que do essencial supreme deixa eu ver se esse é o feminino esse é o feminino tá ele vai estar também na promoção masculino que vai sair mas sempre vem pra gente sabonete que eu vendo bastante bastante mesmo que se a mora vermelha e jabuticaba tinha acabado vem a gente aqui pedir e eu não tinha nenhum agora eu tenho ele aqui tá gente outra caixa estava bem promocionado aí eu peguei aqui ó no estoque não pode faltar porque é o cheiro que mais vende tá aqui ó a mora vermelha e jabuticaba outro também olha aqui ó tá porque tava bem promocionado assim como também o hidratante também é o que eu mais venda o cheiro que mais está agradando aqui em duque de cachê rio de janeiro tá bom prebiótico com óleo de linhaça e manteiga de cacau tem óleo de linhaça tem manteiga de cacau vai nutrir a tua pele na mesma hora em tempos que a gente está usando é bastante álcool gel a pele do antebraço e da mão tá ficando um caco só tá então procura se atualizar sub hidratante aí tem sempre na bolsa a mora vermelha jabuticaba só repondo que eu já tinha vendido aqui é o sabonete do flor de maçã que eu não tinha conseguido as pessoas compraram o bolo express as pessoas compraram o o hidratante e não tinha um sabonete estavam bem chateadas mesmo agora eu consegui o flor de maçã tá para duas que eu não consegui mais eu queria ter pego mais mas não dava para colocar mais no carrinho tava excedendo tá aqui ó flor de maçã quem tá querendo um cheiro aí que não é doce tá bom não é azedinho apesar de ser flor de maçã uma na medida certa quem tiver querendo se joga no flor de maçã tá gente que não gosta de doce tem muito cliente assim flor de maçã tá entrando nessa medida aí tá aqui o cereja velan tava bem promocionado como eu vendo bastante também aqui pessoal aqui as meninas aqui gostam muito de cheiro forte doce adocicado cereja velan mas o amor jabuticaba é mais doce ainda do que o cereja velan então eu peguei para colocar o meu estoque aí que sempre tem gente aqui que vem aqui pede eu já tô tirando foto oferecendo já as clientes aqui cereja velan também tá gente bem doce tá aqui são as resgate né que a gente faz as sacolinhas né opa aqui eu comprei para os netos tava tão baratinho para a revendedora que eu comprei para eles olha que fofinho que é vou abrir vocês verem que não é de cliente que tem cliente que me deixa abrir tá e gosta quando eu abro se sente bem olha é uma delícia gente ó olha que fofinho ó encomenda aí tem outros que tá vindo na promoção ciclo 15 tá olha a gente é um peixe olha que coisa mais linda tava muito baratinho tá olha olha gente que cheiro gente não tem cheiro de coisa de bebê não não tem cheiro de coisinha de bebê não tem um cheirinho frutal interessante porque não tem cheiro de bebezinho daquela linha mamãe bebê não tem foge totalmente tá você vai gostar olha aqui ó dessa linha nature ó tava tão baratinho que a linha que vende menos pessoas foco na mamãe bebê já tem aquele cheirinho conhecido aqui e também vende muito aqui o povo aqui gosta de um trem doce meu deus que a mora vermelha e jabuticaba tava sem também body splash tava sem body splash nenhum vende todos assim de uma semana para outra ai peguei dois ó vou tá ali no cantinho que aqui já tá cheio olha tá vendo aqui a mora vermelha e jabuticaba aí peguei também mais flor de maçã para deixar no estoque mas vai ser muito rápido tá porque o cheiro é muito gostoso é muito delicioso fica aquele tempo certo com body splash tá fica projetando aí mais de meia hora 40 minutos muito bom mesmo pessoal tá gostando eu tava sem nenhum mesmo no meu estoque aqui tá aqui também é o flor de maçã que é para aquele pessoal que tá que não gosta de muito doce um ou outro mas sempre tem que atender todo mundo né eu seria do amarelo se tudo fosse verde então eu tenho que atender todos eles a maior parte gosta de docinho mas tem aqueles ai não joativo eu mesmo gosto do docinho mas pra de noite pra tentar com meu companheiro e tal mas pra ficar com as crianças pra ficar fazendo as coisas ruim que parece que passa pra comida e tal eu gosto de um cheiro assim tá mais azedinho mais neutro outro flor de maçã aproveitei que agora vai virar vai ficar mais caro aí eu vou falar o cliente que eu consegui na promoção para ele levar tá bom cereja velan também aqui mais ó tava bem promocionado né porque tava o final da campanha aí eu peguei a gente passa promoção para o nosso cliente né a gente mostra a revista que ficou mais caro mas a gente conseguiu naquele preço especial para o nosso cliente né isso é muito importante porque desconto a né todo mundo gosta tá aqui ó a mora vermelha jabuticaba mais aqui olha eu vendi um ciclo passado aí a vizinha ou sente o cheiro da minha cliente pediu aqui da linha é com a magia da floresta cheirinho de mato chuva terra molhada hoje totalmente cheiro de perfume nem parece um perfume assim porque tem sempre alguém que gosta de um cheirinho assim sabe tem sempre então você tem que atender a os clientes né aí a minha cliente falou pra mim não gostava de floral não gostava de frutal aí na outra ainda mesma campanha na outra no outro pedido que eu já mostrei pra vocês eu comprei um ela usou a vizinha gostou aí eu vou entregar né é assim que vai indo esse aqui é o essencial supreme tá que já tem um dono tá vindo aí muito mais caro ele é duzentos e nove reais cento e vinte e quatro né eu não podia perder de oferecer um cliente tempo para poder dar para o maridão aí para o maridão tá aí se se beneficiando né a natura também tem que cuidar do maridão aí gente comprar as coisas da natura isso aqui é o estojo vou abrir porque a minha cliente já viu e ela falou que eu posso abrir tá aqui é o estojo natura não sei porque tem bastante tempo uns quatro cinco anos antigamente já comprava junto né aí você compra bem o estojinho para você montar aí depois fica comprando só o aqui ó como é que é o estojo aí tava uma promoção assim você comprava o pó e você comprava o batom escolhendo as cores e ganhava um lápis preto aí duas clientes caíram dentro que esse aqui todas duas são bem branquinhas eu indiquei pra elas ó o claro 20 vou mostrar aqui pra você ver se você for claro 20 porque que você mostra a taís porque eu vou assistir um vídeo de abertura de caixa taís eu sou cliente porque que você já vai ver as cores aqui já vai poder comprar certo se a tua consultora ela não mostrar não sou bem indicar direito você já sabe você mesma bacana né a gente mesma já saber é muito legal viu eu já vendo cosmético há muito tempo dei uma parada aí então eu já sei mais ou menos olha aqui ó o claro 20 é pra quem é bem branquinha tá gente olha se você é um tom médio é morena clara já vai ficar fantasinha vai estourar no flash tá então ele é bem branquinho tá bom já tô mostrando pra você você já sabe se você é bem branquinha usa cor porcelana na base aí você é claro 20 tá aqui também é outro claro 20 não preciso abrir que eu já abri pra você pra você ver aqui ó claro 20 aqui é o outro estourinho elas montam agora vou mostrar o glózinho delas escolheram da mesma cor também né as colegas são assim né as colhe da mesma cor não quer saber não não fica chateada né elas que tá na mesma cor deixa eu abrir aqui difícil fazer com a mão só eu vi as pessoas fazendo pensavam como que ela consegue fazer com a mão só a gente se vira nos 30 aqui ó é essa aqui ó ó ele é mate bem clarinho tá mas é máticos rica na pele não na boca não tá vou focar aqui o número da cor vamos ver onde que tem escrito aqui ó pink lemonade olha tá bom é um no jardim não é puxar ela no jardim puxado do rosa esse também é o pink lemonade nem se fala assim gente isso aqui é dois batons tava promocionado é mesmo cliente ela viu e ela gostou porque o batom em bala não saiu ainda não tá gente muita gente usa batom em bala tá muita gente tá bom olha olha lá olha que embalagem linda você botar na tua necessaire levar para o trabalho mostrar aqui aqui gente olha que lindo ó ele é cremoso tá mas ele fica meio matezinho na boca hidrato olha que lindo que rosa lindo gente combina você toda de preto ai fica lindo gente lindo mesmo e eu amei apaixonei mesmo e agora eu vou abrir o outro coisa botou na caixinha para vocês verem batom em bala tem que tá tudo gente tem nada a ver não não as empresas passar paravam de vender olha esse outro aqui nem eu li aquele outro é o coral 808 olha essa cor aqui ó aí se você tá vendo aqui pessoalmente mas aqui é bem fiel na revista da gente as revistas hoje em dia computação gráfica tá não fica diferente não tá esse aqui já é o vou mostrar aqui pra vocês ó laranja 714 vou mostrar pra vocês como é que é esse laranja olha olha é um laranja rosado parece até aquele né mas não é não ainda bem que tá ali ó antes que eu tô mostrando o mesmo batom eu adorei gente gostei muito achei uma graça eu fico apaixonada sabia dá vontade fica tudo pra mim que eu uso muito bom gente esse foi o meu pedido tá então pra mim só foi essas coisas aqui por meus netos tá bom e tô botando aqui de volta você já tá vendo o ciclo já virou tá então procura torre vendedora natura tá bom porque às vezes ela tem assim como eu alguma coisa promocionada do ciclo que já foi que já se encerrou senão você vai lá no meu espaço digital sempre tem um sarrafo lá sempre tem um empório com algumas coisas que ainda restaram com o mesmo preço com a mesma promoção do ciclo passado tá bom você talvez não encontra tudo mas você encontra ainda muita coisa tá só que eu vou quitar no estoque eu vou oferecer as minhas clientes que ficaram sem e eu sei que quando elas verem o preço que eu vou fazer elas vão ficar com tudo tá eu sei disso eu vou deixar meu espaço virtual aqui e você vai eu tô um pouquinho rouca por isso eu não tô puxando muito a voz tá assim botando mais na suavidade tá então vou deixar o endereço meu espaço virtual só você clicar em cima tá o link e você pode tá tentando comprar lá e chega de a natura entrega direto na sua casa assim com a caixa escrito natura é muito legal muito gostoso tá bom então muito obrigada se você assistiu o vídeo do final se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo tá amanhã eu vou fazer eu ia fazer hoje que eu prometi ontem as promoções da abelha rainha da revista mas aí chegou a caixa eu tinha que entregar aí mostrei pra vocês logo que eu sei que vocês vão ver uma abertura de caixa eu sei que vocês vão dar um like bem gostoso compartilha o vídeo mostra pra alguém que está procurando esse tipo né de conteúdo tá bom e vai lá no meu instagram arroba passando dos 40 e ali você fica por dentro também de muita coisa tá bom então muito obrigada fica com deus continua tua semana aí batalhando que nem eu tô batalhando aqui você de cá eu de lá não some tá bom muito obrigada fica com deus não se esqueça que deus é saída o resto que te apresentar é tudo beco um beijo muito grande fica com deus e tchau